Bom galera, é o seguinte, hoje eu nem vou ser tão frenético pra eu não me empolgar e ficar balançando a câmera que nem uma pessoa desvairada. Tô aqui com o Renato, Renato, Renato Tesser, lá de... Francisco Beltrão. Francisco Beltrão. Paraná. Paraná. E ele tá levando, saca só galera, eu vou até fazer com a câmera bem devagar aqui pra vocês aí que já são clientes do Renato, ver o que é que tá chegando aí em Francisco Beltrão. Saca só, olha aqui que bolo lindo gente, olha. Essa carrocinha virou o brinco da princesa, adorei fazer essa carrocinha. Eu que sempre achei o bolo uma coisa meio estranha, não queria fazer, sempre tive resistência, agora tô aqui nem com cachorrinho. Não queria ter cachorro, agora fico babando a da Joy aí. Aqui tá a nossa Kombi, a Kombi tá aí, ó, nós mapeamos o Tesser, o Renato Tesser aqui que mapeou a Kombi ontem, ó. Nós criamos um conteúdo aí, colocamos a Katy Perry ali, demos um descanso pro John Lennon e o Paul Escrevenon, que sempre põe aí. E tá aí, ó, todo o conteúdo com a perspectiva totalmente corrigida, ó. Você pode ver que as linhas, acompanham as linhas do automóvel, ó. Eu não vou pôr mais de perto, certo? Aqui tem também a nossa famosa maquete já, ó. Essa maquete tá mais famosa que eu. Minha parte de fama é preferir dinheiro, viu gente? Então tá aqui, ó, a maquete. É, nós estudamos várias coisas aí, é, coloquei aqui pra rolar esses conteúdos. Tá ali o logo em 3D da banda do Renato, que é a banda Flor da Pele. E aqui nós jogamos também, olha, conteúdo aqui, é, no Blend, também personalizado aí. Vai começar do comecinho, ó, vamos esperar. Então aqui, ó, ali, tem o Instagram. Nós fizemos um pip, ó, com alfa, ali do Instagram, ó. Deixa eu pôr, eu e o Renato aqui, pô. Tá eu e o outro brother ali, mas eu pôr, eu e o Renato. Aqui nós estamos mandando o Instagram num método todo secreto, que só a máfia sabe. E se você sabe, ó, fecha a boca aí, não fala nada não. Você sabe como a gente faz, fica quietinho, não fala nada. Porque aqui é o seguinte, não vem quem vê as minhas pernas não. É isso aí, ó, vou mandar aí. Olha lá, olha lá. Eu e o Renato, essa foto nós tiramos agora há pouco. Verifique a roupa, minha e do Renato. Nós estamos ali, tá meio, eu precisaria consertar mais a perspectiva ali. Mas, ó, eu vou consertar, não vou conseguir ficar quieto. Tem que baixar isso aqui, né? Então vamos lá. Ó, ó, como é que faz, ó, como é que faz. Ah, não viu, vai ter que vir fazer o curso pra ver ou não é, Renato? Certeza. O povo quer aí mamar, tá, mano? Mas o principal aqui, ó, que foi um prazerzão conhecer o Renato. Tá aí, ó, deixa eu só arrumar aqui a perspectiva desse conteúdo. É o da... Da data patch. É esse aqui, ó, tá muito fora de perspectiva. Isso aqui, quer dizer, pelo amor de Deus. Vem, deu, né? Tá mais quietinho? Cadinho pra cima. Pra cima? Tem que ficar. Pronto? Aí, fechou. E aqui embaixo? Tem que subir um pouquinho, né? Sobe do lado teu lá. E esse, né? Aí. Deu? Deu ou não? Vamos ver. Agora tá retinho. Ah, agora não pode ter coisa torta aqui, não, mano? Aqui, ó, aqui é a casa do curso Desmitificando Geomapping. É a casa da máfia. Então, olha, pessoal, quero agradecer novamente o Renato. Pessoal do grupo, olha, brother super gente fina, certo? Vocês que são aí de Santa Catarina. Marcelo, tem um parceiro do Paraná. Ó, Marcelo, tem um brother aí, Marcelo Leube, abraço, brother. Brother aqui, parceiro. Cari também, que é de Cascavel. Alex, logo mais, o Renato vai entrar em contato com você aí, pra ver as questões aí da Datapet e tal. E é o seguinte, gente, aqui 19 não é 20, certo? Nós somos amigos mesmo. A gente se ajuda, certo? Formamos mesmo uma panela. Porque o negócio é que... Não interessa se ela é coroa. Panela véia é que faz comida boa. A nossa panela não é muito véia, mas tá aí. Faz comida boa. Saca só a comida que a nossa panela faz. E você, que não faz parte ainda dessa panela, como eu, o Renato e mais de 100 pessoas que já passaram por algum momento, por essas minhas mãos somigeradas, ou pela minha casa, ou pelas unidades do Sesc, ou pelas casas de cultura. E você quer fazer o curso desmitificando videomapping, você tá perdendo tempo, porque você poderia estar jogando o Instagram na sua festa, já, olha, mapeado. Mas você não está, por quê? Porque você tá perdendo tempo. Você poderia estar fazendo um blend de quatro projetores, em um no ambiente imersivo, com conteúdo 3D. Mas por que você não tá? Porque você tá perdendo tempo. Você poderia estar fazendo uma Kombi como essa, um automóvel, nas concessionárias da sua cidade, ganhando um din-din. Mas você não está, por quê? Porque você está perdendo tempo. Você poderia fazer arquitetura. Olha aqui, esses mappings em arquitetura super lindos, com esse material super bacana. E tá ali o Newton, as bolinhas caindo no local. Fazer todos os prédios aí, as igrejas universais, as casas maçônicas, os bufês com essas arquiteturas lindas. Mas você não está, por quê? Porque você está perdendo tempo. Mas o Renato não tá. O Renato vai chegar, vai ter todo esse material aí, todo o curso é gravado, vai chegar lá em Francisco Beltrão e vai fazer o quê? Vai estudar e vai pôr pra rolar videomapping de qualidade aí. Então, você que quer participar do curso, logo mais eu vou soltar informações sobre o curso específico sobre bolo. Um método super bacaninha que eu fiz, que você não precisa fazer o mapeamento em loco. Olha aqui como tá a nossa saída, olha. Olha que coisa linda, olha assim, dá até gosto, olha. Olha gente, mais quantos layers tem aqui? Doze layers, mais de trinta slices, tudo rodando liso, olha. Cinquenta e sete FPS, ó. Tá bom? Aqui a gente não tem dó, não. Se é pra gastar, a gente gasta. Se é pra fazer o trabalho do nosso cliente rodar mais liso, a gente gasta. Se você, às vezes, acha os meus orçamentos meio caros, compara o meu trabalho, compara o trabalho da galera que tem passado por aqui, ou compara o meu trabalho mesmo, eu só posso falar por mim, compara o meu trabalho com o trabalho da galera que vocês estão contratando. Eu não tô metendo a mala, não, eu tô falando a real, entendeu? Eu tenho acompanhado aí. A galera pede orçamento pra mim, às vezes fecha com outras pessoas, depois eu vejo o tempo e falo, puxa vida. Puxa vida, podia estar tão mais bonita essa festa, mas a pessoa preferiu não deixar a festa tão bonita. É, eu não fico nem triste nem feliz, gente, porque nesse dia aí eu descansei em casa, dormi, veio o Renato aqui, entrou grana de outra forma, certo? Ele também ficou satisfeito, eu fiquei satisfeito, nos conhecemos, tudo bacana. Então, não tem nada de errado pra mim. Agora, pro seu evento, vou te falar, o seu evento podia ter ficado mais bonito. E eu não tô falando isso por acaso nesse momento, não. Então, assim, indiretinhas de Facebook, indiretinhas de YouTube, é isso mesmo, tô nem aí, que sei lá. Podia mesmo ter ficado mais bonito, não ficou, por quê? Porque preferiu pagar mais barato, né? Então, mas enfim, tá aí, gente, conteúdo desmitificando o videomapping, quer marcar o curso, marca o curso. Edição em grupo logo mais do bolo e sem mais milongas e longas, esse foi mais um desmitificando o videomapping e até mais. E aí, gente, finalizando o supercurso de videomapping, projeção mapeada, aqui com o mago Christian Lins. É nóis! É! Aqui em Arujé, São Paulo. Muito conteúdo, muita coisa pra estudar, pra aprender, pra desenvolver. Aqui a gente tem o bolo, um conceito fantástico aqui. O Christian tá, que desenvolveu e tá, tá passando aqui, que fantástico. Aqui, projeção irregular, com voz aqui, cheia de veneno, Katy Perry. Aqui dentro da nossa Kombi hoje. Olha ela ali. Aqui projeção em arquitetura. Tudo detalhado. Aqui um grande blend. Foi mapeado toda a sala aqui. Um grande trabalho pra desenvolver esse blend. PIP, projeção interativa. Galera que vai utilizando o Instagram. E mandando material. Sendo colocado aqui numa tela especial aqui em tempo real. Só mandar foto. Já cai lá na hora. É essa aí. Aqui. Maquininha do Christian. Olá. É. Aqui que desenvolve tudo. E tá rodando tudo isso aqui. Ao mesmo tempo. 6 mil programas abertos. É a máquina girando firme e forte. E é por aí o caminho. Valeu povo. Tamo chegando.